Salve, salve rapazes! Vamos embora para mais um draft daquele jeito e é o seguinte, mais uma vez, mais uma variação da 4-3-3 porque ela está num momento bom. Já joguei com a 4-3-3 avançada, a falso 9 e a conservador. A conservador foi ruim, não veio jogadores tão bons como a avançada e a falso 9. E agora a gente tem a 4-3-3 normal, não é nem avançada, não é nem defensiva e nem nem falso 9. Vamos ver se essa vai rolar, tá? 4-3-3 normalzinha. Começamos com Garrincha e agora no ataque, opa, Mbappé, Morientes, temos o Forlã, o Traoré, mas acho que Mbappé aqui seria o caso, né? Mbappezinho. Vamos de Mbappé então, hein? Já começamos com uma dupla aqui bem legal e agora o Vini Júnior vai aparecer. Parece que eu sabia, parece que eu sabia! Ele veio, finalmente! Solta fogos, solta fogos, solta fogos. Vini Júnior, aniversário depois de muito tempo caçando homem. Vini Júnior, muito bem-vindo. Olha que cartinha, gente! Momento de apreciar. 5 de fintas, 5 de perna ruim, aqui joga de meio campo esquerdo também. Mano, o ritmo dele é cravado, 99. Finalização dele é boa. Condução dele é 94. É uma cartinha linda, 92. E olha esse trio que a gente fez aqui, né? Momento patrocinador, vocês estão ligados aqui? Blaze é o grande patrocinador aqui do canal. É uma plataforma que tem jogos onde você pode jogar, você pode ganhar uma graninha, mas você também pode perder. E o mais importante, para maiores de 18 anos. Vem comigo! Hoje vamos jogar aqui o Crash, tá? Que é o jogo do gráfico. E se liga, manos. Vamos botar aqui mil pra gente começar. Eu tava com 5.768. Botei mil. Eu sempre gosto de começar bem. Não foi o caso aqui, né? Já perdemos. Tudo tava me aquecendo, tava me aquecendo. Eu queria pelo menos um 2x. Vamos ver se a gente tem a sorte. Agora eu já tenho que recuperar o que eu perdi também. Então vai. Crashou rápido. Vamos lá. Vai pro 2x. Não tá legal isso aqui não. Vou até me aquecer mais aqui, tá ligado? Aquecimento forte. Mas vamos recuperar. Vai ser a hora da retomada. Vai ser uma reviravolta gigantesca. Bora, 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 bora. Sobe, 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 sobe. Vamos de 2x. Vamos de 2x. Vai chegar em 2x agora. Acho que vai, hein? Beleza, já temos 2x. 3x, então, pra gente dar uma recuperada legal no que a gente perdeu. Tá indo embora. Tô confiando. Eu não gosto de deixar muito, não. Eu fico nervoso, mano. Sério, eu fico muito nervoso. Mas tô confiando. Tô confiando. Tá subindo bonito o negócio. Cara, será que vai ser 5x? 5x, 5x, 5x. Eita. Deixei aqui. Tá indo bonito. Rapaz, primeira vez que eu pego um tão longo assim. Pelo que eu me lembro. Vou parar. Resolvi sair fora. Nossa senhora, foi lindo, maravilhoso. O gráfico continuou, mas, mano, eu parei. E eu não sou de deixar muito, mas eu fui deixando e deu certo, né? E olha só, mano, eu tava com 5.700 e alguma coisa. E treinamos com 2.808. Ganhamos 10 mil nessa jogada. Foi lindo. Pra quem quiser participar, é simples e fácil, tá? Pra você fazer sua conta, pra você depositar via Pix rapidão. Mas o melhor é isso aqui, ó. Se você usar esse cupom LUC, você ganha um super bônus de boas-vindas no seu primeiro depósito. Então fica ligado, tá? Não perca esse cupom. Vamos lá, vamos torcer pra vir meio-campos agora excelentes também. Último draft, a gente conseguiu esse Bruno Guimarães de aniversário. Não vou nem escolher ele. Deixa ele de lado aí, porque se aparecer esse Bruno Guimarães de aniversário, ele vai entrar aqui. Outro meio-campo central. Ó. Caraca, a doida aí parece que tá me escutando hoje, hein? Bruno Guimarães. É a cartinha de aniversário. Essa aqui também é boa, né? Essa também aqui é boa pra caramba, velho. Mas vou deixar ela de lado e vou pegar o Gave. Tá, o Gavezinho aqui é diferenciado também, né? 91, mano. Que cartinha doida. E agora traz o Bruno Guimarães de aniversário. Não veio, não veio. Tentamos. Osório. Até que interessante, né? Tem ali uma defesa ok, um físico bom, um ritmo ok. Mas aqui não temos boas opções, então vamos de Osório. Cara. Ih, rapaz. Agora a zaga já começou ruim. Pau Torres. Mais um zagueiro agora. Opa, 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 opa. Olha só, mano. Meu Deus do céu. Primeiro esse Darman que raramente aparece pra mim. Mas, cara, Maldini. Aniversário. Que cartinha linda, né? Deixa o homem trabalhar aqui. Se ele tivesse um físico um pouco maior mesmo, ia ser coisa linda. Porque olha esse vídeo aqui como é apelão também. Mas deixa o Maldini aqui. Deixa o Maldini trabalhar. Lateral esquerdo. Rapaz, não para, hein? Vamos de Ashley Cole. Já joguei com o Zinchenko outro dia. Ele é excelente também. Mas hoje a gente vai com o Ashley Cole. Só falta vir o Zanetti e a Icontotti. Nossa, se aparecesse aí, mano, ia ser coisa linda. Eu vou pegar aqui o Hakimi. E vamos fechar com o goleiro. Meslier. Meslier é bom. Deixa ele aqui. A gente precisava de um zagueiro bom e dois meio-campos centrais melhores. A gente tá com 91 de classificação. Vamos ver se a gente tem a sorte aqui no banco. Tá, goleiro. Vai ser o Ledesma. Agora é a hora de vir o zagueiro. Veio lateral. Veio lateral. Vamos deixar o Walker aqui. Zagueiro, Doni. Zagueiro. Boa. Mandou um zagueiro melhor, né? Mandou aqui o Closterman. Que é até interessante. É rápido. E o Shaw também. Mas vou pegar o Closterman. Ele tem 5 de fintas, esse Closterman, no Shaw aqui. O Shaw é mais baixo também. Tem 1,81m. Closterman tem 1,89m. Deixa o Closterman aqui. Vai. Vai lá. Eu preferia outro zagueiro ainda. Mas tudo bem. Já dá pra passar com ele. Rapaz, era isso que eu ia falar. Agora era focar no meio-campo. Se liga. Tem o Fabian aqui. Poderia entrar de meio-campo central já. Esse Bernardo Silva também joga de meio-campo central. Então acho que vai ser ele. Deixa eu ver o Ocoxa. O Ocoxa já é mais ofensivo. Então não rola. Vamos pegar o Bernardo Silva. E aí vai perder a vaga um deles ali. É mais o meio-campo central pra aparecer aqui. Deixa eu ver esse Roder. Acho que ele só faz a volância, né? Só faz a volância. O Havertz. O Havertz. Não ia utilizar ele, mas tudo bem. Vai vir pro banco. Aqui esquece, né? Só pra vir esses caras é mais ou menos mesmo. A gente pega o Barrow. Sei lá como fala. Olha. Mano, Gonzalo Ramos. O que tem jogado de bola esse cara? Vou botar aqui porque ele tem jogado muita bola. Eu ainda preciso de um meio-campo central, velho. Nossa. Ralandinho também. Essa cartinha dele não é muito comum não, hein? Aparecer aqui. Deixa ele aqui. Vamos guardar ele com carinho. Mas eu preciso de um meio-campo central. Ah, não, Jorginho. Não, Jorginho. Jorginho não. Jorginho não. Prefiro deixar como tá. Bora aí. Bora. Capricha. Não, 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 não. Nosso meio-campo central vai ficar fraco. Pepe. Bora. Meio-campo central agora pra salvar. Ô, louco. Pera. Foi pesadíssimo aqui. Foi lindo. Calma. Cantona. Que isso, velho. Tem o Van Dijk. Tem o Skriniar. Tem o C7. Tem o Zinchenko. Caraca, velho. Minha vontade é pegar o Cantona e botar no meio-campo central e, tipo, vai lá. Faz a boa pra gente. Tá ligado? Mas é muito arriscado que ele é muito ofensivo. Olha a defesa dele, né? Tipo, não existe. Seria meio que um cara ofensivo ali. Mas a gente já tem o Gavi, que não é tão defensivo assim. O Bernardo Silva também não é tão defensivo. Ou eu melhoro minha zaga, com o Van Dijk ou o Skriniar. E aí tirava o Closter, mano. Então vamos pegar o Cantona, vai. Ai, ai, ai. Vamos arranjar pra cabeça. Ninguém vai marcar nesse meio-campo. Eu vou sofrendo na hora do jogo. Mas é isso. Vamos lá pro... Pro nosso treinador. Ok. Vou pegar aqui o Damonte. Me deu um pontinho de trozamento. Argentino. E tá aí o nosso resumão. Tem excelentes jogadores. E temos o Vini Júnior, que eu tava caçando há muito tempo, cara. O problema realmente é a Meioca Central, que tá fraca defensivamente. Hum... Esse Benzema sempre, sempre incomoda. É um time muito bom dele. A gente vai fazer aquele esquema que eu falei pra vocês, ó. Deixa eu ver. O meu jogador mais defensivo, por incrível que pareça, vai ser o Gavi, cara. Então o Gavi vai atuar aqui. A gente vai botar o Bernardo Silva de um lado. E do outro lado, o Cantona. Isso mesmo. Cantona. E vamos lá, testar a Vini Júnior, hein. Talvez esse meio campo vai acabar com o nosso jogo. Opa. Dormiu no papel e já passou. Aí. Amigo, pediu pra tomar. Nem chutei. Porque ultimamente os goleiros que eu jogo contra fazem todos os milagres do mundo. Então eu já passei pro Garrincha garantir o gol. Olha o Garrincha tentando passar. Da menina. No sufoco. Voltou pra ele. Que isso? 2x0. Em 3 minutos. Não tô entendendo nada. É Garrincha. Olha o Vini Júnior testando ele. Boa bola. Passou. Olha o Vini Júnior. Caramba, mano. O Vini Júnior entrou em portanto. Cantona. Cantona. Gente, que isso? 3x0. Em 5 minutos. Por mais que o cara não jogue bem, não é tão normal isso acontecer. Cantona. Quase fez mais um. Olha o Vini Júnior. Que isso? 4. O cara vai desistir, eu acho, mano. Não tem como. Nossa, 4x0. Em menos de 10 minutos. Foi um massacre de um tamanho gigantesco. Opa, outro adversário. Golitão. Cliver. Nossa, isso não apareceu pra mim ainda. Esse aqui já vem pra cima, ó. Já é diferente do outro. Quase já faz o gol, né? Na real. Vini Júnior já tá belando. Boa jogada do Vini Júnior. Tocou no Mbappé. Pênalti. Pênalti. Rapaz. Vamos lá. E a gente. Ai, catou bem. Catou bem. Uh. Cantona. 1x0. Perdemos o pênalti, mas fizemos aqui praticamente logo em seguida. Boa jogada. Ashley em gol. Rapaz, quase mais um no Cantona. Ó o Vini Júnior. Aí foi. 2x0. Mano, o Vini Júnior é monstro, tá? Caraca, mano. A cartinha do Vini Júnior é... Ih, rapaz. Desistiu também. Segundo que desistiu aqui. Ó, zaga boa. Esse aí tá com a zaga excelente, tá? A zaga dele ali é nervosa. Boa jogada. Rapaz do céu. Agora que a gente tomou... Agora a gente tomou um gol recorde também, né? Rapidinho a gente já tá perdendo. Vamos que tem jogo. Uxi, soltei a bola no pé dele. Boa jogada. Vamos tomar de novo. É a gente agora. Rapaziada, 5 minutos, 2x0 já. Vamos ver onde vai parar isso. Vai o Vini Júnior. Ai, perdemos. Cantona. Boa. Fizemos um. 2x1. Tamo vivo. O cara joga muito, mano. Eu não tenho ideia. Caramba, mano. Atirar a bola daqui é complicado. Boa, a gente consegue escapar agora. Um golaço. 3x1. Que golaço, mano. É, a gente pegou um casca grossa agora, velho. Pegamos um casca grossa pesado. O Real tá melhor no quesito posse de bola. De novo ele, ó. Mbappé vai voando. Boa. O Vini Júnior tá jogando muito. Ah, que defesa. Meu Deus, faz o gol. Ah, o juiz deu falta, impedimento. Não sei. Boa jogada. Tem que fazer. Boa. Golaço. 3x2. Caraca, escapou fácil, mano. Vai, Hakimi. Mano. Dá sacanagem também, né? Todo mundo olhando. O jogo ali olhando. Ganhou fácil o Hakimi. Ganhou fácil o jogador. Parece até que... Eu deixei. Parece que eu deixei. Mas, mano, o time não se comportou bem dificilmente ali. Eu tentei fechar com o jogador. Não ganhou na velocidade. Fui com o outro. Também não ganhou. É sacanagem também, né? Botei o Walker pra ver se consegue parar um pouco o Mané lá que tá brincando, né? Cantona, cruzou o Mbappé. Ai, não perde, Mbappé. Era o gol pra encostar de novo. Final de jogo, rapaziada. Não deu 4x2, tá? A gente melhorou. Até, mas não foi possível conseguir um empate. E segundo tempo não teve nada. Porque ele ficou enrolando o jogo o tempo todo, tá? Sério. Segundo tempo ele ficou tocando a bola atrás praticamente na metade do segundo tempo até o final. Provavelmente com medo de tomar um gol e o FIFA dar aquela forçada pra gente empatar na partida. Foi isso. 4x2. Olha só. Até que os números foram parecidos ali de finalizações. Eu dei 8, ele deu 7. Mas ele teve uma aposta de bola maior. Porque isso que aconteceu. Ele ficou passando a bola, mano. Ele ficou passando a bola lá, sei lá, dos 65 minutos até o final lá atrás. E eu fiquei que nem um bobo. Correndo do lado do outro. Ele só passando a bola e não tem o que fazer. Enfim, Vini Júnior é uma besta enjaulada. Esse Vini Júnior é muito bom, mano. Se as outras cartinhas dele já eram boas, essa aqui tá um esculacho. Tamo junto e até o próximo vídeo.